E aí pessoal tudo bem com vocês eu sou o Diego gente seguinte ó não sei nem se dá para ver a cara de sono que eu tô mano acordei bem cedo para gravar isso aqui para você claro que você tá dormindo ainda inclusive se ela acordar ali xingando a gente vocês já sabem né pessoal olha o horário aqui vamos lá ó 7 da manhã beleza domingo 7 da manhã acordando para fazer vídeo imagine 7 da 8 da manhã é eu acordei cedo hoje pessoal porque eu queria mostrar uma coisa para vocês eu quero falar sobre o evento que eu fiz um vídeo aí eu tava com algumas dúvidas e agora eu vou explicar para vocês como é que funciona o primeiro que o evento tem um horário de funcionamento tá os eventos ele funciona da que o pessoal é dentro ele vai funcionar das cara cadê o horário até aqui ó das 12 às 20 horas tá 12 se não me engano é uma da manhã é bem cedo e agora é 18 então agora eu tenho duas horas de evento para vocês dá para vocês fazer então ó 18 8 9 até 9 da manhã se vocês acordarem 8 horas da manhã você ainda consegue fazer no sábado e no domingo tá são esses dois dias você sabe domingo o pvp que libera então vocês podem fazer pvp de madrugada ou de sete às nove da manhã é o horário que vai estar aberto uma observação para vocês sobre o pvp muito importante que eu descobri por exemplo nessa edição diferente da edição passada tem muita gente farmando energia bem fácil porque vou explicar aqui na formação vamos lá cada pokémon tem uma habilidade específica vou ter que fazer um vídeo sobre isso depois para explicar melhor para vocês mas basicamente um vai ter uma coisa que o outro completa o alakazam por exemplo além dele ser um pokémon tem um ataque muito alto um speed elevada ele tem uma áurea vamos ver assim que faz com que usar de os parceiros dos aliados possa petrificar que o ataque ele faz esse limite petrifica o motres aumenta o dano crítico os hábitos aumentam a coisa cada pokémon aumenta uma coisa nesse evento em específico qual que tá sendo o eu diria o book mas qual que tá sendo o que todo mundo tá fazendo a questão é esse aqui pessoal e eu infelizmente não tenho eu até comecei farmar ele arrependi de não ter defeito porque eu vou ficar sem então esse evento eu não vou poder farmar a gente vai perder bastante luta aqui agora ó você precisa dos hábitos porque os hábitos pessoal ele dá isso aqui ó ó no início do início da luta os pokémons aliados vai recuperar sem de rede você precisa de 200 de rede para poder lutar cada ataque você dá recupera um pouquinho então por exemplo seu ataque base recupera o base não é bom o segundo tem o ataque um ataque dois ataque dois é mais forte seria isso aqui pessoal ó ó o Halder esse ataque dele aqui ó recupera sem de rede esse que a recupera 50 e o útil recupera também mas normalmente o Ruth ele recupera mais quando mata só de o tempo não cura tanto assim não então é sem 50 e com 200 você já outra os hábitos ele te dá 100 de rede só de você tá lá e se você for do tipo elétrico ele vai recuperar seu rei de praticamente porque ele vai dar um bônus a mais na arena pvp dessa edição ou seja desse final de semana tá tendo bônus de regeneração ou seja quem tem os hábitos no time e eu não tenho infelizmente já tem essa vantagem de poder começar com o Ultimate que é o que a galera tá fazendo olha agora que eu tô vendo realmente não tenho tava pesquisando uma coisa aqui que eu não tinha visto o suikene aparentemente é banido do pvp eu acho que é por causa do negócio que ele dá speed será que não tem outro pokémon que dá esse vídeo eu vou pesquisar para saber outra dica que eu quero dar para vocês para quem quiser eu tenho uma conta uma segunda conta que eu acho que eu tenho os hábitos nela que que eu não tenho nela que eu não deu para fazer um eu quero ter que logar ela para ver eu logo ela depois vão fazer um pvp nessa conta e se deu logo na outra mas então como eu não tenho os hábitos eu não vou poder estar tá com o meu rei gelifo mais provavelmente vai ter alguém vocês vão ver que ele já vai estar esse cara aqui tá com 253 pontos aceitei beleza eu não tenho os hábitos então infelizmente eu não vou poder fazer esse combo que o cara vai fazer eu vou fazer o meu combo básico mesmo de time dark mas é igual eu falei para vocês falta de opção tá pessoal era para mim fazer mesmo o combo do dos hábitos porque realmente tá muito roubado inclusive o pessoal comentou sim que os melhores era sábado é era Alakazam Gardevoir e outros mais na verdade nem tanto é porque como tá com esse bônus de rede quem tá usando esses Pokémon fica roubado porque por exemplo se você já tem e agora o segundo é esse aqui ó a gente coloca o outros coloca o arte puno tem que tem muito fogo né acho que eu não vou de arte puno não eu vou com o garot e e o entei o tipo de entei hein é o gente tem pronto ou assim e aí ó ele colocou mas ele colocou Alakazam mas ele não colocou o pessoal o esse aqui ó provavelmente ele não tem os hábitos igual eu então isso de certa forma é bom porque o motres no segundo turno ele vai bater mais rápido do que ele aqui ó eu vou deixar assim mesmo acho que é uma formação boa é um desse jeito mesmo é o início aqui provavelmente vai morrer bem no início Zinho e humil também tem taxa de controle outro Pokémon que ajuda nesse com pessoal é esse aqui ó o raio Chu ele diminui a resistência a controle do adversário então quando você ver time que tá usando raio ele serve para isso eu vou mostrar agora então fazer uma luta aqui para gente ver como é que vai ficar e a gente vai fazer aqui pessoal a gente vai matar o Alakazam dele no início apesar que ela vai falar que ela já tá ali né ó e a mentira mano simulador tá simulador tá simulador tá simulador tá tá de brindos falei isso o emulador tá bugadão pessoal e eu tô focando no mesmo aqui pessoal mas é porque depois e aí ó isso que eu queria que acontecesse aí agora ela casa dele já era ela como ele não tem usados pessoal então foi bem fácil por isso que eu falei para vocês pessoal cuidado tá tendo muito time aqui com ela casa que tá ganhando essas PVP mas é por causa daquele eu não diria bug é porque a temporada tá tendo um evento dos atos aí com os atos vocês começa com o último carregado e o combo mesmo não é tão efetivo assim eu já ganhei de muita gente com combo de zap dos e e olha o Raul dele tá fusão ali mano e o tirantar vai ficar ali pode tentar não ficou vivo poxa tá ganhando pessoal seguinte já ganhei de muita gente com time igual ele aqui ó se ele não tiver usados aba você tá de brincadeira mano e como que que bug que é esse mano e a não perdi o ganhei eu ganhei nossa bugou geral vocês viram eu vou ver se eu consigo formar 400 pontos aqui que 400. Libera um negócio ali na loja quer ver cadê a loja aqui ó 400. A gente libera isso aqui ó e só queria saber quanto que era o fragmento universal eu queria mesmo sem cento mas eu acho que eu não consigo formar 600 porque eu não tô com os árbitros meu time aí infelizmente tá muito difícil de ganhar desses cara porque se a gente pegar um time com os árbitros a gente vai perder é muito difícil ganhar de times árbitros com falar casa bem que os cara pode ter farmado. E caro é vale não ajudou né eu achei que ele ia ser rápido não ele foi rapidinho tá vamos de novo mesmo estratégia essa estratégia pessoal de usar três dark no início aqui ó tá dando certo para mim tá porque o que que a gente faz aqui aí ó o cara tem já tá ferrado vocês vão ver que o time dele já vai começar com o último pronto e aí agora a gente nem precisa colocar galas porque não vai rolar eu vou colocar aqui em tem vou colocar ela é te vai para poder tancar os hit elétrico ali que ele vai usar ele vai usar e provavelmente vai falar casando e vamos pôr o scissor se ele sobreviver a alguma coisa vamos ver é aí ó combo básico esse combo não é bom tá pessoal isso aqui só é bom por causa da essa parada lá que eu falei para vocês vocês vão ver que no comecinho ele já vai começar com o e ele já vai começar com o tifu aí realmente não tem como ganhar porque a gente vai levar a ulti do alakazam ele vai petrificar uma galera e aí vai ter ele te vai nem sei se ele te vai riu não vou fazer ele te vai ligar mas os hábitos eu acho que sim falar ele já jogou alakazam tá atrás e vocês vão ver com o bônus de rage que os hábitos dá mais o bônus do evento que tá dando rage automaticamente ele já vai começar bem melhor ó ó o ult carregado pessoal aí ó viu essa é a questão essa é a questão por isso que o combo é roubado e aí quando eles da skill e quando eles da skill que que acontece e eles pegam aí e isso e o tá muito rápido ó tá vendo pessoal a questão nunca foi o o combo ser bom ou não a questão é que como tá tendo o evento em específico do e a alma matei o bicho dele se a gente ganhar isso aqui é cagada porque esse como esse como dele aqui é bem melhor do que o meu bem melhor nossa achei que vai achei que o bichinho a morrer não morreu a nossa sair entender o pessoal então assim para vocês que tá assistindo vocês viram que o meu time mesmo sem ter a parada ainda se fosse um dia normal não tivesse ter nesse evento ele perderia esteve que tá todo mundo copiando nessa temporada tá todo mundo igual tá todo mundo copiando mas é o que tem né infelizmente eu não tenho os dados aqui eu não posso fazer para vocês eu acho que na minha outra conta que vocês nem conhecem eu tenho os hábitos eu vou pausar aqui vou logar na outra conta só para vocês ver usando esse com uma boa vez só que eu acho que eu não tenho alguém lá não sei se não tem a garde voil ou ela casa deixa eu ver lá peraí e pronto pessoal voltei já tô aqui na minha conta secundária vocês podem ver eu acho que tem menos pontos só tá vendo tem 310 mas é menos já mudei aqui o time ó já tô com os hábitos aqui na minha formação essa conta que eu tenho todos os bichinhos que precisa para aquele como se eu não me engano deixa eu ver aqui exábitos exábitos eletivare anfros eu acho que tá todo mundo aqui pessoal acho que tá um dois três quatro cinco seis é tá aqui como o completo tá pessoal então vamos lá é porque eu conheço bom mas não aqui mano a tá que eu ia montar outro combo não mas não tem problema não vamos vamos só esse combo aqui a gente tira essa que é sério daqui também eu tenho que é sério nessa conta vocês viram tá certo aqui pessoal acho que eu posso tirar mais um lindo tirar o absurdo também ao absurdo é causa como dark né ou não era para ter tirado eu colapso aqui de novo assistir vídeo vai ficar gigantesco né é já tá três minutos agora tá então vamos lá agora pessoal eu tô aqui com o que que regeneração eu tô aqui com a minha conta conta secundária que tem esses lendários né que a gente precisa para fazer o combo vou mostrar para vocês aqui na prática como é que é vamos lá os ápidos ânforos e eletivare ok também o cara tá quase a mesma coisa só que ele tá com o guarda eu vou ir aqui então vamos secundário mesmo esquema aqui eu vou levar o combo de tirar resistência mágica tá pessoal vou levar Pikachu vou levar o Alakazam e eu devo ir igual a ele então eu fiquei 4-2 como vai ser esse tá tancar é desse jeito aqui mesmo então vamos lá ele não trouxe ele tá com time de congelar ali basicamente isso aí vamos dar ok e inverteu a ordem vamos confirmar esse é o combo padrão tá todo mundo usando eu só não usei pessoal porque a minha conta primária não tem os atos infelizmente eu tava farmando o início e eu acabei não fazendo os atos hoje eu termino só que hoje não vai ter mais pvp então não vai adiantar ó já comecei aqui com o ult do alakazam já vou botar ali na galera ó congelei três aqui o eletivare já vou botar também tem os atos também já tem útil ó arcanine eu tô articula também agora agradei vou ir vai o tá no bec ó ok e de novo estranho mano eu vou atacar no montes aqui que ele não pode ajudar mesmo tem silencio nele pegou na autor e o artíbulo é ok ó será que compensa congelar o time time todo inteiro congelado meu E aí E aí E aí e o leite vai de novo matar o motor esse aqui o motor esmorto e para lá casar né E aí cara esse cara que deu sorte é porque ele deu sorte no congelamento né vamos tentar mais uma e esse cara que deu sorte no congelar é porque é chance né pessoal e ele nem tava com e ele tava com combozinho de de gelo mas esse compra é sem por cento não porque eu usei ele dá para ganhar umas outras não depende se o cara der sorte no caso ele deu funcionou vamos fazer mais um aqui para a gente ver e aí ontem achei um quando dá sorte e eu usei o mesmo eu tenho aquele combo ali Oi e não é todas as vezes que a gente se dá bem não porque se não congelar ninguém aí você tá ferrado aí ó esse já vai usar o que é o Pikachu Alakazam eu devo ir é o mesmo como que a gente tava enfrentando não né não vai ser diferente mas eu acho que ele vai pousar e não esse não tem aqui tá com o Cardinal Articuno e o cara tá usando muito para que eu não corte fundo né e já confirmei ele confirmou também os dois na mesma linha e vamos lá nossa ele vai por que que tá automático a não entendi que tá automático mas tudo bem voltar ali que eu eu quero ver se ele paralisa alguém aí ó já matou o Articuno dele o Gardevoir vai voltar lá no beck E aí o que é e é o ânforo voltar aqui ó e agora sim Alakazam tu finalmente né aí ó isso que eu falei para vocês o negócio é se você dá ou não sorte entendeu porque o cara o Raichu será que ele mata o Cargonal vamos tentar ó paralisou é ótimo só dele não tá já já estamos no lucro e o ok defendeu e silenciou E aí 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 petrificou todo mundo novamente cara acho que agora eu mato esse aqui Esse aqui eu vou lutar nisso Eu quero matar o Cargonal dele O Cargonal nem conseguiu Eu falei pra vocês, tipo Aquele time de gelo que o cara usou É mais fácil dar errado do que dar certo É porque depois É o que? O cara saiu? Aparentemente sim, né? Olha o que aconteceu Acabou os turnos? Uai, eu perdi? Como assim? Não entendi, pessoal Eu vou ver se tem alguma coisa de turno ali Se tem, eu acabei não vendo Ó, vou me enfrentar um cara aqui Se tem alguma coisa de turno Eu acabei não vendo Zapto, Select Vire Anfros Ok Ó, esse cara Que é full controle também Pikachu Alakazam Eu devo ir Tem turno, pessoal? O que aconteceu? Full controle, ó, pessoal Isso que dá confusão Mas esse time Que os caras usam aqui no PVP Não é o tipo de time Que a gente usa na... Na liga normal Aí, ó, ele tem, ó Ele tem Raikou Eu não tenho Raikou nessa conta Infelizmente Raikou eu não tenho Eu não lembro o que o Raikou dá Eu vou dar uma olhada pra ver Olha, jogou pra trás Os tankers dele é o da frente Cara, eu não me lembro de ter visto o turno Eu vou até olhar aqui em cima Pra ver se tem Porque eu não entendi O que aconteceu com aquela luta Vamos ver se tem turno Ah, 20 turno Cara, não vi Foi 20 turno naquela partida? Mas por que que o Daily Start É, eu não entendi por que que o Daily começou primeiro do que o meu não Será que é o Raikou no time? Não sei Vou ter que olhar Mano, eu não entendo por que que os caras começam primeiro algumas partidas Isso ainda não tá claro pra mim Mas por que o Daily Start o pessoal lá mesmo como o cara vai aquele time eu eu não eu não sei porquê que eu não tô entendendo aqui pessoal porque que o time dos caras começa mais rápido do que o meu isso não 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 entendi ainda e eu tenho sido lá e o scissor e o scissor vai direitinho lá lá caso aí negado eu vou ir eu vou inverter o botar eu vou deixar assim deixar assim ó E aí e eu não sei como o que que interfere ou não no jogo de alguns Pokémon e primeiro do que outros e aí e aí e aí e voltar nesse aqui para ver se ele não tá né é ele eu tô agora eu acho que luta não isso é pessoal eu eu só vou ficar devendo para vocês qual que é a matemática que o game usa que faz com que alguém comece primeiro ou não eu joguei uma partida agora vocês viram deve estar no vídeo que eu acho que eu não vou cortar nenhuma é que o cara começou primeiro que eu e eu não consegui fazer nada que ele simplesmente batia muito mais rápido mas não entendi e aí ó já essa que aconteceu para ele ó a mesma coisa que aconteceu comigo só dessa vez aconteceu com ele tipo ele não conseguiu fazer nada porque eu bati primeiro eu não sei qual que é a matemática do game sinceramente e se perceberem o que que eu tô fazendo né falei quem ficou solo e E aí e ele ele não eu não considero ele é um pouco é muito bom não tem um pessoal que gosta mas eu só vou ele matando os que tá ao redor dele deixa ele para o final aí ó pronto eu acho que a ideia dele é que eu matasse ele primeiro e aí ele mataria com o scissor depois né basicamente isso e só então é isso respondido é o mistério porque que esse time com os ápidos alakazanga devolta matando é só por causa desse evento aqui ó é o que que tem será que tem alguma explicação sobre esses temas vamos ver não é não fala não pessoal Eu queria que eles falassem Sobre o tema, mas não fala Dessa vez é isso Só que a gente... Cara, mas o vídeo tá muito grande, senão faria mais uma luta Pessoal, então o vídeo vai ficar por aqui Obrigado por assistir, dar like, compartilha, se inscreva no canal Comenta embaixo o que vocês acham Espero ter tirado a dúvida de vocês Ah, vocês viram que o meu time com o Pikachu Deixa eu só mostrar lá pra vocês o que eu falei pra vocês do Pikachu Que por que eu levo o Pikachu no meu time, pessoal Na verdade eu vou mostrar a todos, né? Vou aproveitar esses últimos minutinhos finais ali pra mim te explicar Então vamos lá Por que a gente leva o Pikachu? Por causa da habilidade dele, ó Reduz Reduz a imunidade do adversário a controle em 5% Então isso aqui vai fazer com que a chance de a gente paralisar ele seja maior Por que todo mundo leva a Lakazan? Nem pela questão de paralisar também Mas vamos HD, vou ir enquanto isso Ló, ela tem a chance de deixar o pessoal fascinado e faz com que eles atragam pro time O Alaka, ó, os hábitos eu já mostrei, né? Que é o que recupera o SP O... O... O Electivire a gente leva mais pra combar e ele absorve o Danelécto Todo mundo vai estar usando Danelécto, então por isso que tá todo mundo levando O Anforos, ele aumenta rage aleatoriamente do time, então tipo, vai fazer a gente lutar mais rápido Aqui, ó, e o Alakaazan, além dele petrificar todo mundo, ele dá a chance do time petrificar Tipo, fica aquelas colherzinhas na mão e faz com que todo mundo petrifique Em geral, esse é o combo, eu vou fazer assim, semana que vem Quando tiver evento de novo, eu vou ver qual que é o combo que tá tendo e já trago pra vocês Eu vou ver se eu trago isso no próprio sábado Rui que abre na madrugada, né? É, mas pelo... não, mas dá, abre na sexta e tem sexta e sábado É, assim que tiver disponível o combo, eu trago pra vocês Então o vídeo vai ficar por aqui, obrigado por assistir o like, compartilha, se inscreve no canal Comenta aí embaixo se você achou, vejo vocês no próximo vídeo e tchau